A medida provisória também socorre dois setores importantes da economia, num momento, inclusive, difícil para esses setores, que é o momento da variação cambial. Um, eu me refiro com mais incidência, porque o Brasil é importador de combustível. Portanto, incentivar a área de produção de etanol no Brasil é exatamente você ir de encontro, é você atacar o ofensor central, que é a questão da necessidade de ter dólar para comprar combustível lá fora. Então, é produzir mais combustível aqui dentro, produzir no etanol. O outro, que é o setor petroquímico, eu costumo sempre dizer que esse é um setor que permanentemente vive no mar. Ou seja, tudo que o setor petroquímico compra como matéria-prima vem exatamente a partir da importação. E tudo que o setor petroquímico produz, uma parcela grande, vai para a exportação. Então, portanto, nesse setor incentivado, a gente pode resolver a nossa capacidade de produção para exportar mais e, consequentemente, ganhar aí nessa hora também a exportação em dólar, para você tentar atacar esse momento que nós estamos passando de dificuldade na variação cambial e, ao mesmo tempo, estimular a economia aqui dentro do Brasil.